Tem 13 processos, 48.527.32.2012.71. Recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica em face do AI 367TN 2225-2011, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que aplicou multa em decorrência de ausência de restituição aos consumidores dos recursos aportados para antecipação de ligações. Antes de retornar todo, eu estouando a terapeptônia. Mediante o alto de infração 367 de 2012, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, nossa parceira no Estado de São Paulo, aplicou a CNE multa de R$ 505,89. A penalidade foi aplicada em razão da não realização de restituições de valores aportados por consumidores para antecipar seu acesso à rede de distribuição, nos termos do artigo 11 da Resolução 223-2003. A infração foi tipificada pela Agência Estadual no artigo 4, inciso 4 da Resolução 63, que é deixar de atender pedido de serviço nos prazos e condições estabelecidos pela legislação. Inconformada a Companhia Nacional, por meio da Carta 210, de janeiro de 2012, protocolou o recurso administrativo contra o alto de infração, o qual foi mantido pela diretoria da Agência Estadual de São Paulo. Para atender ao procedimento determinado por essa diretoria colegiada, a SESP remeteu os autos do processo para apreciação superior por essa agência. Em 21 de maio de 2012, fui sorteado o relator do processo. A SFE, mediante a nota técnica 44, de março de 2013, apresentou a análise técnica do feito. É o relatório. Procuradoria. Sem comentários jurídicos. Senhores diretores, o alto de infração, ele merece ser conhecido por ser tempestivo. E no recurso, a recorrente alegou ter realizado os esforços necessários à identificação e à localização dos consumidores com direito à restituição, argumentou ter enfrentado, entretanto, dificuldades operacionais que inviabilizaram o reembolso, informou que realizou nova tentativa de localização dos consumidores, o que, conforme sustentou, demonstrou boa vontade em atender à legislação setorial. A SESP, em juízo de reconsideração, entendeu que as justificativas apresentadas pela Nacional não descaracterizam a infração apontada no alto, razão pela qual manteve a penalidade. Por sua vez, a Superintendência de Fiscalização da ANEL, pela nota técnica 44, por entender que a recorrente realizou esforços para localizar os consumidores e que somente 3, ou seja, 11,53% da amostra não foram encontrados, opinou pelo cancelamento da não conformidade. Entende-se que as razões apresentadas pela recorrente não são suficientes ou adequadas para a descaracterização da não conformidade. Destaca-se que, segundo o artigo 53 da Lei 9784, de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, a Administração deve anular os próprios atos condeivados de vícios de legalidade. No caso, verifica-se que a recorrente foi autuada pela ausência da realização de restituições de valores aportados para os consumidores para a antecipação de suas ligações nos termos do artigo 11 da Resolução 223, de 2003, e o fato foi enquadrado no artigo 4, inciso 4, da meia 3. Ocorre que a Procuradoria-Geral da ANEL, nos pareceres 386, 391 e 543, todos de 2008, já se manifestou no sentido de que não há previsão legal ou normativa para aplicação de penalidade administrativa às concessionárias que não realizaram ou atrasaram a restituição do aporte de que trata o artigo 11 da Resolução 223, de 2003. E aqui no voto eu replico a motivação da Procuradoria, que está no parecer 583, de 2008. Destaca-se que o entendimento da Procuradoria foi acolhido por essa diretoria colegiada em diversos processos, aqui cito alguns, nos quais foi determinado o cancelamento de não conformidades idênticas. Dessa maneira, conquanto não se deva considerar que a obrigação de restituição, por sua natureza meramente civil, haja vista caracterizar a obrigação setorial amplamente disciplinada pela Resolução 223, de 2003, deve-se reconhecer que, de fato, não há na Resolução Normativa 63, de 2004, a previsão de tipificação infracional que possibilite o enquadramento e a consequente penalização da conduta. Deve-se, portanto, em observância aos princípios da isonomia, da legalidade e da tipicidade, cancelar a não conformidade imputada recorrente e, consequentemente, o próprio auto de infração 367, lavrado pela SESP, haja vista ser essa única infração nele contida. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0027.32.2012, dígito 71, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional e no mérito dá-lhe provimento para anular o auto de infração 367, lavrado pela Agência Reguladora de Ensenamento do Estado de São Paulo, a SESP. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela CNE, e no mérito dá-lhe provimento para anular o auto de infração nº 367, TN 2225, 2011, lavrado pela Arcesp. Próximo item.